Olá, professor, me chamo Neto e sou de Toritama, Pernambuco. A minha pergunta é a seguinte, existe algum critério ou fundamento para entrar e para quando se deve sair de um fundo de investimentos? Vamos lá, Neto de Toritama, Pernambuco. Neto, essa é a pergunta que todo mundo, é mais comum, que todo mundo quer saber. Quando entrar e sair de um fundo, ou quando entrar e sair de uma ação, ou quando entrar e sair de qualquer investimento. Inclusive, essa semana eu estou lançando o meu curso de fundo de investimento. Não lançando não, ele já teve umas duas versões ano passado e eu estou colocando ele agora aqui para quem quiser fazer, não tem nada dessas burocracias, é só entrar e fazer. Mas vocês devem ver alguma coisa aí nas mídias e no meu site, vendendo esse curso de fundo de investimento, que responde bem essa pergunta sua, Neto. Mas vamos lá. Quando eu devo entrar ou sair de qualquer investimento? Na verdade, você tem que ter um planejamento. Imagine que você está entrando no seu fundo de investimento, é um fundo de investimento em ações. Quando você deve entrar nele? Quando você acredita que ele, primeiro, são vários fundos de ações, você tem que identificar qual fundo está mais adequado ao seu perfil. Tem fundos de ações mais agressivos, tem fundos de ações mais conservadores, tem fundos de ações que compram só o Blue Chip, tem fundos de ações que compram small caps, que é a diferença de grandes empresas e pequenas empresas, que são jargões utilizados pelo mercado. Então, você tem que ter, primeiro, esse discernimento de escolher um fundo que está mais adequado ao seu perfil, aquilo que você acredita e que, sei lá, você conhece, você sabe o que está fazendo. E depois, se a cota daquele fundo... Eu sempre digo que não é que tem um momento certo, mas quando o mercado está muito eufórico, está tudo muito caro, é assim, como em qualquer coisa, eu recomendo você avaliar bem se aquele seria o momento correto de entrar, mas investimento você tem que fazer sempre. Aí você pode diversificar na sua carteira. Se naquele momento, sei lá, as ações você acha que está muito caras, ou você fez um estudo e estão muito caras, deixe o seu dinheiro em renda fixa. No momento que o mercado de ações te der oportunidades de comprar um pouquinho, preço um pouquinho mais justo, mais honesto, não esteja naqueles momentos que está todo mundo comprando e está tudo lá em cima, aí você tira uma parte do que você tem em renda fixa e põe em renda variável. É o mesmo raciocínio que você faz com fundos de investimentos. Inclusive, eu passei uma boa parte do tempo dos meus investimentos, quando eu era muito ocupado, eu tinha algumas empresas, mexia com fusões de aquisições, era professor, viajava muito, era presidente de empresa, então eu não tinha muito tempo para ficar mais avaliando ações para colocar na minha carteira. Tinha muitas que eram bons negócios e eu não podia, porque eu tinha um contrato de que quando você mexe com fusões de aquisições, você assina que nas operações que você está envolvido, você não pode operar aquelas ações, ou comprar ou vender aquelas ações, e nem nada correlacionado com aquele mercado, porque você está na operação, você sabe o que vai acontecer, quando uma operação dessa for concretizada. Então, como eu tinha várias restrições de ações que eu poderia investir, ou não tinha tempo para avaliar mais com o critério que eu gosto de avaliar as ações, eu colocava dinheiro em fundo de investimentos, porque ali tem um gestor que faz isso para você, então se você já conhece o gestor histórico dele, aquele fundo, da forma que ele escolhe, os tipos de empresas que estão lá, se faz sentido para você, são empresas realmente que você acredita, mercados que você acredita, tecnologias que você acredita, aí você vai e investe nesse fundo. Então, eu passei uma boa parte desse meu tempo, que eu era bastante culpado, investindo só em fundos de investimentos, tanto o fundo de investimento em ações, quanto o fundo de investimentos em renda fixa, do DI. E aí, é exatamente o que eu ensino nesse curso, tá Neto? Entrar dentro dos fundos, hoje é tudo transparente, você entra no site da CVM, você vê lá os ativos, óbvio que tem um delay, para proteger a estratégia do gestor do fundo, mas tem lá a carteira dele de três meses atrás, então você já tem uma ideia de que é tipo de ativo que tem lá e como que esse gestor, sei lá, como que é a cabeça desse gestor, os tipos de empresa que ele compra e qual a tese de investimentos dele. Então, qual o momento de entrar e sair? Tem os momentos que você tem que entrar num bom fundo, num momento que você acredita que não esteja muito em euforia, você vê gráfico de fundo é igual ao gráfico de ações, né? Então, o momento vai estar lá em cima, depois ele cai, depois sobe, então tem gente que fala que não faz diferença, faz. Eu conheço muita gente que entrou quando estava lá em cima, depois ficou três anos caindo, não aguentou segurar o investimento e saiu, teve prejuízo. Assim como tem pessoas que fazem o inverso, entra lá quando ninguém está acreditando, está tudo muito baixo e daí cinco anos o troço teve uma rentabilidade tremenda, né? Então, o momento de sair é quando, assim como em ações, quando você não acredita mais naquele fundo, naquele gestor ou você acha que aquele fundo não tem muito mais a te entregar, você sai. No caso das empresas, é quando as empresas perdem os fundamentos. Caso não aconteça isso, você não tem um momento de sair, você tem que continuar, se você acredita na sua estratégia. Eu não recomendo especular com fundo, tem gente que gosta de especular com fundo de investimento, você acredita? Compra a cota, espera subir, aí resgata a cota, aí acha que vai cair para comprar ela mais barato de novo. Mesma coisa que as pessoas fazem com ações, ficam tentando fazer com ações. Então, não recomendo faça isso porque no médio e longo prazo você vai perder dinheiro. Música A CIDADE NO BRASIL